Quem é você, afinal? Qual a sua verdadeira verdade interior? Como descobrir essa verdade e se livrar das angústias que o afligem periodicamente? Amigos, o autoconhecimento e a sua dependência ao entendimento do outro. Esse é o tema, e que logo de cara pode trazer alguma polêmica. Afinal, nós precisamos conhecer a nós mesmos para entendermos o outro ou é o contrário? Eu sou o professor Roberto Anderson e estamos aqui novamente para refletir um pouco mais sobre os temas que nós estamos recebendo. E esse tema, amigos, é um dos mais importantes para que possamos estabelecer rotas de vida bem direcionadas para a nossa real satisfação pessoal. E não para a satisfação das crenças limitantes impostas a nós desde o nascimento. Então, vamos à reflexão. Nós precisamos o tempo todo nos relacionar com pessoas, com o mundo à nossa volta, com o universo, com tudo. E o que mais ouvimos dos nossos coaches é que, para que essa relação seja bem desenvolvida, nós precisamos estar de bem conosco mesmo. Segundo muitos coaches, só estando bem conosco mesmo é que poderemos entender corretamente os outros, compreender suas atitudes, para que, no caso dos nossos alunos, por exemplo, encontrar meios de conquistá-los e, assim, mais facilmente, nós podemos direcioná-los para as estradas que vão poder levá-los para o encontro do sentido da vida, do propósito das suas vidas, etc. Isso é sabido por todos nós, pais, terapeutas e professores. Mas hoje, nós vamos analisar algo que deve vir antes e que, por mais que possa parecer contraditório, constitui, na verdade, o alicerce para a construção de todo esse autoentendimento. Esse algo é a alteridade, um termo que não é muito conhecido, mas que significa o entendimento das nossas próprias características, qualidades e defeitos, por meio das relações de contraste, distinção e diferença, em relação ao que nós observamos no outro. Nos estudos antropológicos, nós somos levados ao entendimento de que a identidade do próprio ser humano é construída por esse processo, pelo processo de alteridade, por meio da observação do outro e pela imitação das suas características. Esse mesmo estudo foi o que nos levou, por exemplo, ao entendimento de que, ao se incluir um aluno com deficiência em uma sala de aula, onde todos os demais não possuem qualquer tipo de deficiência, o processo de alteridade vai levar o cérebro desse aluno com deficiência a imitar os demais. Com isso, ele vai reduzir todos os seus sintomas, pelo menos todos aqueles que possam ser reduzidos. Esse, aliás, vai ser o tema de um dos próximos ensaios nossos. Então, voltando ao nosso tema, o autoentendimento. Vemos que o processo deve ter início na tarefa de entendimento do outro, na observação cuidadosa das características comportamentais aparentes dos outros, no esforço para compreendermos da melhor forma possível as atitudes, as ideias, as opções, as escolhas e as opiniões dos outros, para que, a partir desse conhecimento, nós possamos reunir informações suficientes que podem nos levar, agora sim, ao entendimento de nós mesmos. Nesse processo, há uma parte que eu considero fundamental e que, de alguma forma, eu já expliquei naquele meu livro, Afeitividade na Educação, desde a edição de 2009. É sobre o incômodo e a irritação que a gente sente com algumas características do outro que consideramos como defeito. Gente, esse incômodo é um alarme. É um alarme que serve para nós buscarmos em nós mesmos isso que nós entendemos como defeito do outro. Por quê? Porque, certamente, esse incômodo pode estar indicando que essa é uma característica nossa, mas que, por algum motivo, inconsciente e inconsciente. mantemos essa característica latente dentro da nossa psique, escondida até de nós mesmos. Nós podemos até não saber dessa característica nossa. E, se tiver algo na nossa psique, escondido de nós mesmos, esse algo, lógico, nós sabemos que constitui uma fonte de ansiedade, de angústia e neuroses, e até problemas mais sérios, até de origem psicossomática. Então, é o momento de fazer essa busca, entender o seu significado, aceitar essa realidade, e, a partir daí, analisar a possibilidade de transformar isso, ou até a própria aceitação dessa característica, que antes estava latente, agora está conhecida, pelo menos conhecida por nós mesmos. O outro, então, passa a ser a base do entendimento de nós mesmos. desde que nós tenhamos possibilidade de observar, entender e compreender todos esses e muitos outros, em todas as suas múltiplas características. Já que, lógico, quanto maior a quantidade e a qualidade do observado, maior será a eficácia da nossa busca pelo nosso próprio eu interior. Não tem nem dúvida, não é? E é, então, a partir daí, com esse autoconhecimento produzido a partir da alteridade, que estaremos um pouco mais aptos para a nossa nova fase de observação, entendimento e compreensão do outro, do ambiente também à nossa volta, do próprio mundo em que vivemos. Por exemplo, no relacionamento pais-filhos, isso vai significar a possibilidade de um entendimento muito mais profundo da evolução intelectual, comportamental e emocional da criança e também do adolescente. Já que o nosso olhar vai passar a ser um olhar quase como que para nós mesmos no corpo do outro. Isso também vai se aplicar na clínica, óbvio, né? Quando o terapeuta vai atender uma criança ou atender um adolescente, com esse novo olhar, ele vai conseguir estabelecer um processo empático muito importante na clínica, que é o processo de você se sentir como se você fosse o próprio paciente. E na sala de aula? Bom, desde que o professor esteja utilizando uma metodologia realmente inclusiva, que são as metodologias em que o docente consegue atender individualmente todos os seus alunos, aí essa nossa visão estabelece um maravilhoso vínculo afetivo. Esse vínculo afetivo é o mesmo que tem sido difundido como o olhar Picler-Loxy, aquele que foi criado na Hungria por M. Picler durante a última guerra, e que evidencia a importância fundamental da afetividade no processo de desenvolvimento intelectual, emocional e comportamental de toda criança. Então, e aliás, esse estabelecimento dessa afetividade, ela é necessária desde o berçário, entrando pela creche, educação infantil, seguindo pelo ensino fundamental e aí por diante. não é nem pelo aluno ter se tornado maior de idade, com 18 anos, num curso técnico, numa faculdade, que ele não vai precisar mais disso. Esse olhar é necessário a vida toda, a vida toda. Principalmente, agora, naquele processo do adultecente, que é de 18 até os 25 anos, por exemplo, é quando ele fica mais perdido. Então, gente, isso é extremamente necessário, nós mudarmos esse nosso olhar, nós mudarmos essa nova, passarmos para essa nova fase, a partir desse processo que nós comentamos aqui. Vamos, então, colocar em prática? Bom, estou à disposição. Manda seus questionamentos, suas dúvidas, etc., para nós respondermos. E inscreva-se no nosso canal, se você não for inscrito ainda. Dê seu like, lógico, para ajudar o canal a ir mais longe e ajudar mais gente. E para conseguir ajudar mais gente ainda, compartilhe com seus grupos de amigos. Participe também das nossas lives, normalmente após o pôr do sol, quando a gente pode conversar um pouquinho ao vivo. 15 minutos, meia hora, no máximo, por aí, mas uma conversa ao vivo agradável. E recebam todos vocês um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí